Aquele dia começara como qualquer um outro dos seus dias. Acordou, arranjou-se, tomou o pequeno almoço e saiu de casa, deixando-se levar entre estranhos para contar as horas e os minutos e morrer um pouco mais. Mas naquele dia, de repente, como se do nada saísse uma criança que com um pontapé na canela o acordasse de um sono profundo, deu por si pela primeira vez. Reparou na sua respiração e em como de alguma maneira que não conseguia colocar em palavras, ela se entrelaçava com a respiração de todos os seres e todas as coisas. E então, uma estranha paz desceu sobre si. E então, uma estranha paz desceu.